Oi minha gente, boa noite. Cara de quem tá derrotada, né? Mas não tô não, viu minha gente? Eu tô cansada, tô estressada, tô triste, tô agoniada. Aqui tá assim, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. É desse jeito que tá. Infelizmente, minha gente, a minha irmã, que mora aqui em Porto Alegre, ela tem uma casa na Vila Elizabeth. Uma casa muito boa, muito bem imobiliada. A minha sobrinha também. Só que perderam tudo. Perderam tudo. A casa dela só tem, só aparece o telhado, só o telhado. Mas como são pessoas de garra, né? Como são pessoas de garra, de fé, que gostam de batalhar, de lutar, eles vão sim conseguir tudo de volta, né? Existe um dique aqui perto da minha casa, onde vêm águas. Dique é uma barreira de água, né? Coisa assim, eu não entendo. Como eu falei ontem, perto da Fiex. Eles estão tendo, fazendo de tudo pra ela não estourar, né? Devido, saiu muita água por cima, por cima. E piorou a situação de pessoas que moram na Elizabeth, que é o outro lado da CIS Brasil. Eu moro no Sarandito, lado de cá, uma parte mais alta. Mas como eu falei pra vocês, a água já está na minha rua. Mas graças a Deus, desde sábado, ela ficou lá no número 124. E como eu já falei pra vocês, a minha aqui é 414. Meu vizinho aqui do lado, ele passou a noite todinha. De hora em hora, ele ia lá pra ver, chegava pra mim e disse, ó, não te preocupa, que tá tudo sob controle. Porque você pense passar a noite toda acordada, de pé e mão atada, né? A minha filha, Bruna, ela é muito nervosa, porque quando ela morava lá, quando ela era casada com o ex-marido dela, que ela morava lá junto, ela tinha uma casa, o mesmo pátio da sogra. E há um tempo atrás, houve uma enchente, só que essa enchente não subiu a casa, não fez a casa desaparecer. Entrou no pátio, entrou dentro de casa, mas assim, coisa que com um rodo, uma vassoura, podia tirar. E dessa vez, não, minha gente. Então, ela ainda estava grávida da Laura. E daí ela e o marido dela vieram pra cá e ela ficou traumatizada com aquilo, né? Então, assim, ela tem muito medo que aconteça isso aqui. Eu não vou dizer pra vocês que eu tô tranquila. Eu não tô tranquila, né? Mas eu vou fazer o quê? Pra vocês terem uma ideia, como existe exploração, né? Aqui próximo, tem um edifício, que os apartamentos estão quase todos vazios. A pessoa cobra 600 reais durante o mês, mês de aluguel, né? Só que daí eu fui ali falar com ela, pra me passar uma semana. É aqui perto de casa, vou estar, né? Porque caso aconteça, eu esteja segura, é no segundo andar. Só que aí, ela quer cobrar por uma semana o mesmo valor de um mês, né? Tenho condições. Tenho condições. Né? É uma coisa assim que a gente não tava prevendo, né? Aí a minha filha, ela faz parte de um grupo de WhatsApp da Vila, né? E aí, nesse grupo, surgiu uma notícia fake news, de que o Dick tinha rompido e que a água já estava vindo. Ela, muito nervosa, né? Pra proteger os bichos dela, porque ela tem três gatos e a Luna, que vocês conhecem. Ela chamou o primo dela, o primo dela veio aqui, ela foi, ela... Aí foram lá pro apartamento do pai dela. Levou os três gatos, inclusive um que tá muito doentinho, que precisa até de nebulização. Nebulização, né? Levou a casa dela pra casa do primo dela, porque no apartamento do pai dela, o apartamento é tipo um JK. Não é um JK, ele tem sala, quarto, cozinha e uma areazinha de serviço. É um apartamento pequeno, né? E daí, ela diz, ai mãe, eu vou deixar os bichos lá e eu volto. Não, você fique lá, porque a minha filha, ela é muito nervosa, ela é uma pessoa muito agitada. Então, eu fico mais nervosa com a agitação dela do que com o próprio acontecido. Ai, Madu, como é que tá? Tá feio, gente, tá feio a coisa. Tá feio a coisa, né? Eu posso tá falando com vocês hoje? Ainda tem o luz? A água, nós estamos, é, desde ontem. Tá aqui, você, tirei o meu, minha fry daqui, voltei com o meu gelar água. Aqui tem outra garrafa cheia. Aqui nessa, nessa coisa aqui, ó. Deixa eu ver se vai dar pra, não dá, né? Tem outra garrafa cheia aqui. Eu sempre tenho dois galões desses, é, cheio de água da torneira, pra quando existe uma eventualidade. Só que assim, pra dois dias, ele ainda foi botar a segunda garrafa ali no chão, ainda quebrou a garrafa. Mas eu ainda consegui salvar um pouco. E, gente, é assim, né? É. Mas eu tenho, assim, uma força muito grande dentro de mim. Eu tenho certeza que todos vocês, eu estou tendo essa força, porque vocês estão morando por mim, pela minha família, né? Estou com muita pena da minha irmã, está ela deitada aqui no sofá. Veio, ela passou do dia 1º ao dia 20 e quantos, lá na casa do teu filho? 1º, 1º, 1º. Ela veio dia, ela chegou dia 1º na casa do filho, aí veio dia 1º pra cá, porque o avião dela ia sair 7, dia 7, na terça-feira. Aí, ontem, a Latam mandou um e-mail pra ela, pra ela remarcar o voo, porque aquele voo foi cancelado. Porque até o aeroporto está embaixo d'água. Até o aeroporto está embaixo d'água. Portanto, minha gente, é o seguinte, né? Não vou dizer pra você... Ai, Madu, cadê a sua fofoca? Gente, no clima que eu estou, a única coisa que eu procuro ver na internet é o que está acontecendo aqui nas cidades. Tô com minha cabeça cansada. Tomei um banho de tchaca. Sabe qual foi meu banho? Peguei uma garrafa de Coca-Cola de 2 litros, enchi de água, fui pro banheiro e fiz o meu banho. Mas tô limpinha e cheirosa. Isso aí eu garanto, né? Mas amanhã a minha água vai terminar. Eu vou ter que comprar água mineral. Que chique. Olha, no sufoco todo eu ainda sou chique. Vou ter que comprar água mineral pra me tomar meu banho, pra me fazer o meu, né? Pois é, é desse jeito. E é isso aí, minha gente. Tô muito triste por causa da minha irmã, da minha sobrinha. Muito triste por causa de muitas famílias. Eu peço muito a Deus que isso não aconteça com nenhum de vocês. Graças a Deus, aqui a minha casa não foi afetada, mas eu tenho vizinhos do número 124 pra baixo, que sim, está sendo afetado. Não com água dentro de casa, mas com água dentro do pátio, e é isso aí. Eu espero que vocês me entendam. Me sinto, sim, na obrigação de falar pra vocês tudo que tá acontecendo. Porque meus brilhantes, em primeiro lugar, tá bom, minha gente? Tô sim com um pouquinho de dor de cabeça, mas já já eu tomo um de pirona, que passa. Tá bom? Boa noite, um bom domingo, e rezem pra essa água não chegar até aqui, porque senão, minha filha, vou estar lascada. É isso aí, minha gente. Um beijo pra vocês, boa noite e até mais.